Conexão Itajubá recebe aqui com muita honra nas ondas da panorama diretora da faculdade vencer lá o Braz, a eterna faculdade de enfermagem, minha querida Débora Vilela, Débora, prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa, bom dia Bom dia Otávio, sempre bom estar aqui, né? Revendo os nossos ouvintes, a distância, né? E trazendo novidades, que é o que eu vim fazer hoje Pois é, pois é, e também trazendo aqui já uma novidade juntos, o diretor da faculdade, o professor Ronaldo Abrantes Professor Ronaldo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia Bom dia Otávio, bom dia ouvintes e internautas, é um prazer, muito grande estar aqui, ao lado, né? De uma instituição que a gente sabe a importância que tem pra saúde, não só aqui de Itajubá, mas de todo o Brasil E, né? Já, a gente já ouvia, né? Meu pai dizer Quanto é importante estar bem acompanhado, né? Sabe as palavras, eu diria Então, eu tô aqui me sentindo muito bem acompanhado e principalmente em função dessa parceria E também cumprimentamos a assessora da faculdade, vem-se lá o Braz, a Poliana Esber Poliana, bem-vinda de volta Obrigada, bom dia Otávio, bom dia ouvintes É um prazer estar de volta, ainda mais ao lado desses dois profissionais Pois é, pois é De excelência, né? Digamos Disse o bem Minha cara, professora Débora, a senhora trouxe aqui o professor Ronaldo Abrantes, per quê? Então, hoje Hoje não é o meu dia de mim, né? Hoje eu trouxe, junto comigo, o professor Ronaldo Abrantes Justamente, né? Por essa parceria que nós estamos fazendo Que é um curso em gestão e serviço de saúde Da faculdade de enfermagem Junto com a FACESME Olha, que legal, hein? É importante, né? A gente até colocar, mas por que que o profissional de saúde O enfermeiro, mais especificamente Ele vai fazer gestão Gestão é coisa pra... Administrador, né? Administrador, né? E mas a gente sabe que isso não é verdade Por quê? Nós fazemos gestão diariamente Seja ao cuidar de um paciente Eu estou fazendo gestão Seja uma parte mais administrativa Eu estou fazendo gestão Então, são coisas que caminham juntas E nós precisamos utilizar de ferramentas Para nos capacitar Por isso, essa parceria com a FACESME Que é uma instituição Também muito antiga Transmática de renome Nacional É sexagenária também, né, Ronaldo? 58 anos Quase, né? Quase Não chegou na antiga idade da Vem, sei lá, o Bram Mas já está Então, que a gente conhece o serviço Que a gente conhece a qualidade do curso Nós resolvemos, então, fazer essa parceria Olha, olha que legal Olha, primeiro que eu agradeço vocês terem vindo aqui Dar essa notícia Primeira mão Histórica, né? De duas instituições de ensino superior aqui de Itajubá Se unindo para a melhoria da qualidade Da saúde, da administração E isso quem ganha é a qualidade de vida de toda a população É a população Ronaldo Professor Ronaldo Abranches Como vai ser isso? A gente Há muitos anos, né? Tem usado esse espaço aqui Para mostrar a importância da gestão E aí, quando você Faz, né? Essa junção Então, a gente sabe A especialidade técnica, né? Do profissional aí De várias áreas da saúde O quanto é importante, né? Para a nossa vida Para a qualidade de vida Só que a gente sabe Que a falta de gestão Acaba não atingindo muitos objetivos, né? O grande problema desse país É a gestão Principalmente na área de saúde Então, veja que interessante Uma escola, né? De negócios Que tem aí, né? A sua especialidade A gestão Se unindo Com uma escola Com a tradição Com a imagem Que construiu ao longo de todos esses anos Na área de saúde Que legal, né? Como que é prazeroso estar aqui falando Dessa fusão Dessa união Dessa sinergia Buscando realmente Tratar a saúde Com gestão Então, isso é fantástico Isso pra nós Que eu particularmente Que sou apaixonado aí, né? Pela gestão Ter essa oportunidade Sem dúvida nenhuma Muito prazeroso Bom, é O curso foi construído junto Então, nós construímos A matriz curricular E aí Atendendo exatamente Essa questão Ou seja Nós temos disciplinas Pra dar Realmente A visão E a formação Para gestores E trazendo disciplinas Específicas Para Essa gestão Na área da saúde Para o profissional da saúde Agora, esse curso Ele vai ter Ele tem a duração De quantos? 18 meses Um ano e meio Um ano e meio Mas eu pergunto A nível de pós-graduação Que precisa ter No mínimo 360 horas, né? Pela definição do MEC E esse curso Tem 410 horas 410 horas É acima aí Do mínimo Exigido pelo MEC Agora, esse curso Vai ser dado Em Débora Lá na faculdade Vem ser lá Ou vai ser dado Na facésia? Vai ser dado Na facésia Na facésia Na facésia Intercâmbio total Intercâmbio total É noturno? Nós muitos professores Vão sair, né? E vão lá Para a facésia É noturno o curso? Noturno Agora, esse curso Ele é uma pós-graduação Ele é uma opção Para os alunos E professores Da faculdade Vem ser lá o Braz De todos os profissionais Todos os profissionais Alunos não Porque quando a gente Fala em pós-graduação Ah, é pós-graduação Tá Os alunos com certeza Os alunos sim Ele já tem que ter feito Uma graduação Sim Formado Na área Então Está aberto aí Para todos os ex-alunos Né? Da faculdade Inclusive de outras instituições Que tiveram formação Na área da saúde Né? A questão Profissionais da odontologia Pegando Sim Fisioterapia Fisioterapia Quer dizer, então É um curso De É uma pós-graduação É um MBA É um MBA É um MBA Voltado para o pessoal Da saúde Sim Isso é um espetáculo Débora Porque tem várias pessoas Vários ex-alunos Pessoas formaram na faculdade Que acabam abrindo uma clínica De cuidador de idosos Exatamente E mesmo trabalhando em hospitais E alínicas Ele precisa ter essa visão Né? Porque principalmente Se ele pretende Se ele tem Né? Um plano de carreira Em realmente desenvolver Uma carreira E aí ter uma ascensão Profissional Ele vai precisar Dessa visão Porque dependendo Da função Vai exigindo dele Aliás, todo e qualquer Profissional Precisa ter Essa visão Agora Se o profissional Ele quer realmente Uma ascensão profissional Ele precisa perceber Que ele precisa também Ter uma visão de mercado Que ele precisa também Ter uma visão Aí de finanças Porque tá envolvido Aí finanças, né? Então tem várias Né? Dentro da área Gestão de pessoas Mas aí tem áreas Específicas também Né? Da 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 saúde Que é a parte de gestão E orçamento específico Dentro da área da saúde É Planejamento e gestão de saúde É Assistência em saúde São tudo Disciplinas, né? Auditoria hospitalar A legislação aplicada A serviço de saúde Políticas de saúde Sistema de informação específico Para a área de saúde Então percebe que realmente É uma matriz curricular Muito interessante Para que o profissional Tenha essa competência E aí possa realmente Ter uma ascensão profissional Dentro dessa área Tão importante Professora Débora A faculdade de Venceslau Brás Já é Internacionalmente conhecida Pela sua excelência E agora cria esse Novo patamar Né? Aonde é que essa faculdade Vai parar Professora? Pretendendo parar muito Não vai parar Em lugar nenhum Né? Sempre subindo, né? E sempre fazendo A... O TIDI Melhor Existe Olha, mas é assim Eu fico Eu fico muito feliz De estar anunciando Isso aqui Ver vocês trazerem Essa informação Que com certeza Nós vamos ver No tempo Como a população Vai se beneficiar De tudo isso Né? A gente É assim Uma alegria muito grande Mas eu pergunto A Poliana Poliana Quem quiser começar Já o caminho De trilhar Esse curso De excelência E atingir A pós-graduação Nesse nível Que A faculdade de enfermagem Está chegando Junto com a FACESM Como é que faz? Bom Primeiramente Eu imagino Que o primeiro passo É a pessoa Ela Buscar pelo próprio conhecimento Pelo crescimento Profissional dela Esses cursos Que a gente está trazendo Em parceria E na nossa faculdade também Eles são projetados Para as pessoas Que querem voar Realmente É Que tenham Um intuito De De crescer profissionalmente De estar aí Agregando no currículo Então É Pode estar entrando Em contato comigo Por telefone Eu vou passar Todas as informações Cabíveis A gente senta Conversa Tem uma troca legal Para eu entender melhor Qual o seu objetivo de vida O que você pretende Estar fazendo Ao longo da Da sua carreira Profissional Para eu estar passando Maiores informações Mas vai ter vestibular? Vai ter processo seletivo? Vai ter Nós já estamos em setembro Na faculdade vai Pois é Na faculdade Vai ter? Esse nosso vestibular Ele abre as inscrições Dia 2 de outubro Já? 2 de outubro Então menos de um mês Olha Para poder Organizar certinho Fazer a escolha Da melhor profissão Se for enfermagem A gente está aí A todo vapor Para poder estar auxiliando Para poder estar guiando Mesmo nessa profissão Tão bonita Então Dia 2 de outubro Já estão abertas As inscrições Para o curso de enfermagem Da faculdade As pessoas Têm informações Sobre isso Sobre o conteúdo Do curso E tudo mais Aonde? Tudo vai ser Lançado No nosso site Que é? No caso é www.fwb.edu.br Agora a pergunta Que eu faço O Débora Hein, o Ronaldo Professor Ronaldo As pessoas que querem Os ex-alunos Da faculdade Ou pessoas da área de saúde Que estão interessadas Nesse curso Pós-graduação De pós-graduação MBA Ele procura quem? A faculdade Vence a Alain Braz Que encaminha Para a Facesma Ou procura direto Na Facesma Olha A Jus A Jus Tanto faz Nós estamos de porta aberta Até mesmo Para conversar com a pessoa Dar mais detalhes O curso Que também nós estamos Interados Mostrar para eles A importância Do nosso ex-aluno Do médio Dentista Do Qualquer área De profissão de saúde Fazer esse curso Olha Que top No caso Se você quiser os telefones Por favor Para entrar em contato Comigo Em slow motion Na FWB O número é 984-04-3379 Agora Se quiser entrar em contato Com a Facesma Também Vai falar com a Alana O WhatsApp E o telefone É 359-8802-0125 Repetindo 359-8802-0125 Então A ambas as instituições Você pode fazer a inscrição Essa Essa Esses dados Também já estão no site Da Facesma Sim Que é Facesma.br É Ou FWB.edu.br Já está no site também Já está Maravilha Olha Tá assim Eu estou até emocionado Com essa notícia Que vocês me deram Obrigado por esse privilégio E Estão perguntando aqui Se aluno de biologia Pode fazer Biologia e saúde É Na ciência de biologia O graduado em biologia O graduado em biologia Pode fazer Maravilha Está aí Excelente Pode Débora E professor Ronaldo Professora Débora Andaram Muito bem Queria parabenizar Vocês por essa Iniciativa Sensacional Agradeço Imensamente Terem vindo aqui Pra Falar sobre isso E Telefone de novo Falo com certeza Poliana Pra falar comigo Poliana do comercial 35 98404 33 79 No mais Eu queria deixar Só mais algumas informações Tipo Além da POS Que estamos oferecendo aqui hoje Mostrando a nossa parceria Você bem conhece A professora Cristiane Gifone Sim Ela já esteve aqui Ela também está lançando um curso Esse é só para a nossa faculdade de enfermagem Sim Em parceria Em parceria Exato O curso se chama Descomplicando Processo de enfermagem Sistematização da assistência de enfermagem E linguagens padronizadas na prática É O mesmo processo Entrando em contato comigo Eu passo maiores informações Esse curso Ele já ocorre 16 de setembro Então as inscrições estão a todo vapor Não era interessante Ela ver aqui no programa Com certeza Pra gente detalhar Ah legal Aí você vem junto Exato Deixa em aberto Pra vocês estarem procurando Seria interessante Ela vir Esse é um curso Um curso mais exclusivo Para enfermeiros Porque é uma coisa que nós utilizamos Tanto na área que está lá Quanto na área de saúde coletiva Maravilha Poliana Obrigada por ter vindo Obrigada a você pelo convite Estarei mais presente Minha querida professora Débora Que sempre me emociona Quando vem aqui Muito obrigado por ter vindo E por ter dado Essa notícia espetacular Até breve Até breve Meu caro professor Ronaldo Valeu demais Muito obrigado Eu te agradeço Boa tarde a todos Até breve O pessoal está esperando O seu boa tarde Gente Boa tarde Boa tarde Uma ótima final Boa tarde Abençoada Para todos nós Né E qualquer coisa A faculdade de enfermagem Está sempre à disposição É isso aí É isso aí Conversei aqui Com esse grupo espetacular Dando essa notícia fantástica Professora Débora Vilela Que é a diretora da faculdade de enfermagem Juntamente com a assessora Poliana Esber E o diretor da Facesme Professor Ronaldo Abranches Anunciando essa parceria Um curso inovador Um curso espetacular A partir dessa união Dessas duas instituições De ensino superior Super tradicionais Aqui na nossa região A faculdade de enfermagem E a FWB E a Facesme Juntas Proporcionando esse Lançando Essa pós-graduação Inédita Para a área Específica Para a área de saúde Muito obrigado E eles participando aqui No Conexão Itajubá Nas ondas da Panorama Dẹp Para a área de saúde Dentro Para a área de saúde Obrigado.